Música Cuidado, vocês, fregada, meia, meia, meia Pode só chegar, que eu não vou te perdoar Não adianta agressar, não adianta se beber O café pra te pegar e vai te comer Furada Pedida Rasgada Conjulé Cuidado, vocês, fregada, meia, meia, meia Pode só chegar, que eu não vou te perdoar Não adianta agressar, não adianta se beber O café pra te pegar e vai te comer Furada Pedida 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 Azgada Pedida Pedida Osulé Pedida Jornada Pedida Obrigado.